...do controle de grupo, só por causa disso. Valeu, papai. Pera aí. Pera aí que nós já agradecemos, família. Tá bom, só volta. Valeu, Daniel. Eita, volta, volta. Valeu, Daniel, aí, mano, muitíssimo obrigado pelos seus dois meses de recebizinho com a gente aí, meu lindo. Valeu demais pelo apoio aí, papai. Quê? E esse? O que que faz isso aqui, galera? Esse ba...